Canta, 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 canta Que a vida vai melhorar 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 Canta, canta, canta Canta, canta Canta, canta Diz nove, and ta Como explodir E aí Canta, canta Canta, famosa crown Canta Canta, canta tua Candid姐 Dica Canta Canta,View Eu vou te dar, que a vida não melhora, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. E cantos nós, estamos nas mãos, estamos dando nas quatro, eu canto soma e reves, a minha leva, ele faz o lado do amor. I don't know, if you want something to find, nothing could hurt, I want something to find. They want SEO! Team, se honest together. E aí E aí